Vou falar uma coisa aqui Do fundo do meu coração Tem uma foia aqui pra mostrar pra vocês Dá até um exemplo aqui Muitas vezes você tá querendo Alcançar Determinado patamar E você quer a fórmula mágica De verdade, a fórmula mágica É a fórmula mágica que sempre é o básico que você não faz É o simples que você não faz Por exemplo, muita gente Eu passei um conteúdo no meu Instagram e muita gente não valoriza Mas isso aqui mudou A questão de financeira, controle financeiro O que que acontece? Uma folha mudou meu jogo a questão financeira Antigamente eu era todo Descontrolado em questão financeira Até no mercado mesmo de futebol virtual Ganhava, não sabia quanto eu ganhava na época Eu não tinha conhecimento de planilha Foi tudo que eu comecei, foi tudo notando E esses dias atrás Eu vi um rapaz, até o Jefferson Falar o nome dele, um aluno meu E ele tava mandando foto da anotação De cadeia e tal, fez uma planilha Ele fez uma planilha, você tem ideia Planilha, planilha de controle Na que? Na folha? Na folha, me mostrando Eu falei assim, não é legal Porque quando eu comecei Eu também fazia muito isso Na folha Hoje eu uso Né, plataformas Streams Que me ajudam Controle financeiro De ganhos e perdas Você pega uma folha Uma folha Divide ela no meio É simples Mas isso aqui faz diferença Muitas pessoas não fazem Não precisa gastar com tecnologia Você não precisa gastar com muita coisa Pega uma folha Divide ela no meio E aqui de um lado você coloca Você coloca Você ganhou E aqui que você perdeu E vai anotando tudo E no final você faz um levantamento Isso aqui muda o seu jogo Isso aqui no mercado Isso aqui na sua vida Muda o seu jogo Por quê? É fácil Uma pessoa querer Enriquecer E enriquecer É só Ganhar mais Gastar menos Exatamente Se ela continuar fazendo isso Com mais tempo Ganhando Vai sempre sobrar Sobrar pra quê? Pra investir Ela investindo Ela multiplica o dinheiro Sabe? Isso aqui muda Muda Isso aqui É uma coisa simples Mas que muda A vida de uma pessoa Colocar aqui ganhos e perdas E anotar tudo Uma bala Porque eu tava falando Uma bala pode quebrar uma pessoa Sabe? Uma bala Por exemplo Na danada você fala assim Ah, gastei dois reais com uma bala ali Uma bala hoje é mais ou menos dois reais Né? Uma bala Então gastei dois reais com uma bala Mas se você pegar no mês Vezes trinta é sessenta reais Dois vezes trinta É sessenta reais Aí você pega no ano Vezes doze Aí quanto que é? Sessenta Né? Dez Setecentos e vinte Setecentos e vinte reais no ano Se você investe setecentos e vinte reais Todos os anos Imagina daqui Lá na frente O tanto de dinheiro Que você não vai ter E pode ser economizou uma bala Você entende? Uma bala Então É Imagina com coisas ainda Que você pode estar Com coisas desnecessárias Que é mais caro ainda Né? Alguns vícios Que as pessoas Que não vão mudar muito Na vida dela Que ainda prejudicam a pessoa Ela pode cortar Na vida dela Que gasta muito E Só peço para vocês Enquanto você está mandando Pergunta aqui Que eu quis falar isso Porque eu acho isso Muito importante Vocês começarem a olhar Vocês começarem a olhar Mais para o amplo Mais para o futuro Porque as pessoas Só para o hoje Esse que é o problema E uma coisa que você falou Que assim Eu acho Eu compactuo Na questão de Enriquecimento Na questão financeira É exatamente isso O que acontece muito É o seguinte Por exemplo O cara ele é pobre A pessoa é pobre Aí ela ganha ali Tipo um salário mínimo Dois Aí ela começa a ganhar Um pouquinho mais Né? Tipo três mil Quatro mil Cinco mil Não precisa de ganhar Não está ganhando muito Muito além O que ela vai fazer? Ela já aumenta o patamar Dela, né? De vida Ah, eu não Eu não vou mais Não vou mais Naquela lojinha do Braz Eu vou agora Numa loja do shopping Ah, eu não vou mais Comer um hot dog Agora eu vou comprar McDonald's Ah, o cara Ah, eu tenho um carrinho aqui 1.0 Agora eu quero um carro 2.0 do ano Então assim É exatamente isso que você falou Uma vez um amigo meu Perguntou Edvão, como é que você faz Para poder enriquecer E ter mais dinheiro Eu falei exatamente isso Eu ganho E eu gasto Menos do que eu ganho Mesmo que o meu patamar Mesmo que eu continue Ganhando mais O meu patamar Ele continua o mesmo Quando eu ganhava Um ano atrás Então não tem necessidade De você Só porque está ganhando mais Você levar Porque eu estou pensando Na saúde financeira Do meu futuro Então eu estou economizando agora Hoje eu vivo O meu padrão de vida Que eu vivi há um ano atrás Para quê? Mesmo ganhando mais agora Para que eu vou elevar? Só por status? Só por vontade De querer mostrar Alguma coisa para as pessoas? Não Então assim Mantenha Mantenha Ah, é muito fácil Falar não Mas se você fizer Começar A transformação acontece Exatamente O negócio é começar Tá? Mantenha